Tá aqui um vídeo que eu não esperava fazer, de verdade, mas... Fala, povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, olha aqui o polvinho, mano. O cara tá feliz e eu também tô feliz. Por que, tio Sam? Olha o título, olha o título. Tio Stellar caiu. Pois é, mano, ela finalmente caiu. Tio Stellar, uma ex-youtuber ou ex-youtuber, eu não sei se era um homem ou se era uma mina, eu não faço ideia. Um ex-youtuber que postava vídeos de jovens titãs com thumbnail dos jovens titãs pelados. Uma parada merda, muito merda, pra ser bem sincero. Onde veio da mesma família daquele tio Robin e também tia Ravena, tio Cyborg. Enfim, uma máfia de canais bem bostas, pra ser bem sincero. Tipo, bosta pra cassiça. E a coisa do quê? Um ano atrás? Cerca de um ano atrás eu fiz um vídeo expondo a Tia Stellar. E vamos ser sinceros, se eu tivesse feito só um vídeo expondo a situação e tal, pedindo pra denunciar, tava tranquilo. Tava de boas, eu fiz minha parte, mandei o pessoal denunciar, o pessoal foi. Só que aí eu fiz o segundo e fiz um terceiro vídeo, que inclusive já não tá mais no canal. E eu admito, que a partir do terceiro vídeo não era mais em busca de um prol maior, sabe? Tipo, oh my god. No terceiro vídeo, literalmente, era pra farmar um pouco de views. Porque na época o meu canal, ele tinha dado uma queda, algo do tipo, e eu tinha postado apenas por views mesmo. Só que aí o pessoal viu, notou, não gostou. Criticou bastante, e eu prevê o vídeo, e percebi que eu tinha feito uma grande, uma merda. E consertar as merdas, deu certo. Eu prevê o vídeo, apaguei, já não tá mais no ar há muito tempo. Só que olha só que legal. Eu e o Tio Sam, o cara que deixou a Tia Stellar famosa, vai fazer o último vídeo dela. Porque eu tava de boas, tranquilo aqui, mexendo no celular. E aí eu falei, hum, o que que irei fazer? Vou ir, vou irei. Irei analisar meus vídeos antigos. E aí eu fui nesse da Tia Stellar, porque é um vídeo que tem mais de meio milhão de views. Coisa pra cac... E... Cliquei no canalzinho lá, da Tia Stellar. E é, ela caiu. Demorou 295 milhões de anos pra cair? Sim, mas ela caiu. Eu acho que o meu papel, ele tá feito, porque que ele não foi eu que iniciei toda essa merda, sabe? Muitos canais fizeram vídeos, muitos canais foram mais a fundo, entraram em servidores, viu que aquilo tudo era uma merda. E expôs uma pessoa muito bosta, que fazia coisas bostas na internet, e mandou denunciar. E finalmente ela caiu, saca? Então é como se tivesse um trabalho, um dever cumprido. Ela caiu, e eu agradeço a todo mundo que entendeu a mensagem, e viu que o que ela tava fazendo em si era uma merda, e que aquilo não podia ficar de boas. E entra o ponto onde eu sempre penso, velho. Que é, se tu vê uma merda, não fica calado, e não consente com a merda, sabe? Se tu vê um crime, ou algo do tipo, tu não falar, tu vira cúmplice, tá ligado? E aqui é o ponto que eu sempre vou bater na tecla de que tipo, se eu ver algo errado, como o T-Stellar, ou aquele escopata lá, e falou que eu uso um abraço, eu vou fazer vídeo sim, mano. Terei que tomar mais cuidado, porque que ainda não eu cometi um erro no vídeo da T-Stellar, de fazer o terceiro vídeo, pensando em vídeo e coisa do tipo. Mas, num geral, foi pra derrubar ela aí, pra que coisas desse tipo acabem, saca? Tanto que canais que faziam o mesmo tipo de coisa, pararam e se arrependeram, fizeram vídeos falando que estavam arrependidos e coisa do tipo. E, num geral, o pessoal que fez o vídeo sobre a T-Stellar, que aconselhou, que tentou denunciar, ou coisa do tipo, ajudou pra ela cair em si. Demorou aí, seus anos, mas como eu falei, caiu, e eu só tenho a agradecer por vocês terem feito isso acontecer, sabe? E é isso, o cara que foi até julgado de T-Stellar, pois é, mano, tá vendo essa minha cara aqui? Tiveram a coragem, a audácia de falar, não, o T-San, na verdade, é T-Stellar, velho, isso daí é 100% certeza. Não era eu, e eu tô muito feliz que ela caiu, velho. Ficou até, meu Deus, mano, quer dar uma cambalhota ali na minha cama, velho. Pra todo mundo que falou que eu só fiz um vídeo não querendo que ela caísse. Tá aí, um canal que foi derrubado. Você entra no canal e hoje tem a mensagem exatamente assim. Esta conta foi encerrada devido a violação recorrentes ou graves da política do YouTube sobre nudez ou conteúdo sexual. Obrigado, é sobre isso. Se tu vê algo errado, denuncia, mano. Olha, se tu é grande, se tu é pequeno, se tu tem relevância, se tu não tem relevância, denuncia, mano. A gente vê muita coisa errada e, muitas das vezes, a gente fica quieto. E, às vezes, se a gente falasse sobre, se a gente batesse de frente, se a gente denunciasse, talvez as coisas melhorariam bastante. E é isso aí. Eu tô feliz que ela caiu. Chupa a T-Stela, chupa todo mundo que era dessa máfia toda. Agora vão criar outros canais desse tipo. Mas agora eu quero que todo mundo desse tipo de canal, de coisa, vão tudo se ferrar. Se eu ver algo muito pior, eu vou denunciar. É isso aí. É, vou embora. Tô cansado de falar. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Tchau, T-Stela, chora aí. Chora aí pro Picking Blinders. Só foi eu cortar o Picking Blinders que ela caiu, mano. Certeza que foi o corte. Certeza absoluta. Não olha pra... Inclusive, minha coleca tava no rio. Ô, Boric. Eu sei que você viu tirando minha coleca da bunda, mano. Mas não mostro esse produto pra galera, não. Fui. Bye.